Fala filhotes, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Vinho, tô de volta com mais um vídeo de Clash of Clans no canal e antes de mais nada, se você chegou no canal através deste vídeo aqui e ainda não é inscrito meu brother não garoteia, não se inscreva no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu trago aqui praticamente todos os dias e mais, se você curtir esse vídeo, mais somente se curtir esse vídeo de verdade, deixa um like no vídeo aí porque você ajuda tanto o vídeo quanto o canal, beleza? Bora lá meus amigos, bora lá a última atualização nos trouxe coisas interessantes, já falei pra vocês no vídeo de ontem que eu acabei de gravar, mas eu tenho que falar que é ontem, até porque esse vídeo está saindo um dia depois e é o seguinte, a gente já tem aqui, olha só, eu tinha dito pra vocês que a Supercell ia colocar a Liga de Guerra de Clans, já colocou aqui, já está ativa, ela atrasou aí um dia por conta de um bug que teve antes da atualização, mas a Supercell já ajustou isso aí você provavelmente que assistiu o vídeo anterior deve estar se perguntando Vinho, por que isso tudo de recurso? Eu comprei umas ofertas que estavam aqui que valiam a pena essas ofertas que eu tenho aqui, nenhuma vale a pena na minha concepção então eu não vou comprar nenhuma delas, tá show de bola, mas aí fiquei com essa quantidade de recurso e o que eu poderia fazer? Eu poderia gastar tudo nesse exato momento, meus amigos só que não é isso que eu vou fazer, sabe por quê? porque se eu gastar tudo nesse exato momento, eu tenho um probleminha, cara devo ter algum problema, só pode, porque não dá pra gastar tudo nesse exato momento aqui porque é o seguinte, velho, quando você compra aqui o passe de batalha, que é o bilhete dourado o que que acontece? As coisas ficam com o menor valor pra você então é interessante que você consiga comprar aqui isso, obviamente, se você for comprar aqui o bilhete dourado pra que você consiga ter essas recompensas aqui, ó pra você chegar aqui e comprar essas primeiras, olha só doação por uma gema é fácil de alcançar aceleração de construtores também é fácil de alcançar a aceleração de pesquisa também é fácil de alcançar e a aceleração de treino também é muito fácil de alcançar então é interessante que você compre o bilhete dourado você consiga fazer essas missões aqui e depois, só depois disso, aí sim, aí você começa a upar suas coisas porque você já tem aqui, obviamente, uns bônus, né então vai ser mais barato e mais rápido pra você atualizar tanto tropa quanto construção só que aqui o negócio vai ser diferente, sabe por quê? porque a gente vai comprar o passe inteiro, velho, é isso mesmo cada um desses itens do passe, vocês vão ver aqui, custam 100 gemas ou seja, são 25 níveis, 30 níveis, sei lá a gente vai gastar de 2.500 a 3.000 gemas pra terminar o passe completo aqui e eu vou comprar, obviamente, o passe em uma outra vila pra aí sim ir jogando normalmente mas nessa vila aqui eu já vou pegar tudo, tudo, tudo dessa vez aqui de uma vez só, beleza? tá aqui, ó, bilhete dourado, temporada de abril show de bola, a gente vai comprar agora bora lá, vamos ver aqui, ó o processo completo, sua compra foi realizada com sucesso deve tocar alguma musiquinha aí, que sempre toca alguma musiquinha, né tá aqui, ó já temos o bilhete dourado, muito bom e agora a gente vai vir aqui, olha só então a gente tem essas recompensas aqui isso aqui é interessante, ó cada uma, se eu quiser essa recompensa aqui, 100 gemas é essa, 100 gemas e assim por diante só que aí a gente tem alguns desafios por exemplo, a gente tem uns desafios que dá pra cumprir fácil essa aqui é desafio do que? Doação de tropas equivalente a 15 de espaço de habitação isso aqui é fácil isso aqui também é fácil show de bola deixa eu ver aqui se tem alguma coisa interessante complete o bônus esse aqui colete 15 mil unidades de elixir negro nas suas brocas de elixir negro mobiliza o equivalente beleza aqui essa aqui inicia melhoria de construções em qualquer base deixa eu dar uma olhada aqui o que a gente tem iniciar melhoria de construção em qualquer base o que eu tenho aqui pra atualizar? tem um construtor deixa eu ver aqui armadilha de mola aí dica básica você vem aqui, atualiza cancela você vai perder recurso, obviamente atualiza aí cancela aí você vem, atualiza e cancela até você conseguir aqui atualiza e cancela de novo aqui, consegui a parada aqui show de bola terminei isso aqui pega a construção que tiver ali o preço menor pra você fazer isso aqui porque você já pega logo de cara isso aqui isso aqui é importante olha só eu ia gastar 100 em cada já tá feito aqui ou seja, economizei algumas gemas então eu venho aqui resgato isso aqui show de bola resgato isso aqui show de bola resgato isso aqui show de bola isso aqui também e isso aqui também banco de temporada olha só mano muito bom aí tem umas paradas aqui embaixo que eu posso resgatar resgato depois isso aqui itens mágicos comporta recompensa olha seu armazenamento de itens mágicos não comporta todas as recompensas do evento vender a recompensa por 10 gemas jamais nunca isso aqui você pode coletar até o final da temporada então não vale a pena você vender essas paradas beleza aí o que a gente vai fazer meu brother olha só tem todo esse caminho aqui a gente vai comprar tudo eu vou comprando uma por uma aqui 100 gemas vamos comprar 100 gemas aqui a gente vem mais 100 gemas aqui a gente vem mais 100 aqui a gente vem mais 100 gemas aqui também aqui também mais 100 gemas aqui também mais 100 gemas mais 100 gemas aqui vamos embora cara vamos comprando tudo aqui a gente tá com gema mesmo né velho vamos comprar essa parada até o final cara até o final porque aí vai ficar bom cara aí vai ficar bom banco de temporada 25 milhões a gente vai ter 20% ali a menos no tempo e no custo tanto de tropa quanto de construções né que é importante a gente vai conseguir pegar nossa skin topzera vamos lá né vamos gastar 3 mil geminhas aqui eu acho que é 3 mil cara vamos ver quantas gemas a gente vai ficar a gente tava com 3 mil e alguma coisa beleza tá aqui e aqui mais 100 gemas beleza tá aqui ó pegamos tudo cara show de bola olha só pegamos tudo isso aqui mano beleza aí a gente pode resgatar as coisas por exemplo ó isso aqui eu não posso resgatar porque tá cheia a minha parada lá né ó runa do ouro runa do ouro eu posso resgatar? posso resgatar runa do ouro anel do muro eu posso resgatar poção do poder eu acho que eu posso resgatar livro dos heróis eu não posso resgatar até porque eu tenho lá o olha mano ixi isso aqui vai perder tem que vender isso aqui quanto que é isso aqui? quantas gemas? vender as recompensas extras por 750 gemas? jamais deixa essa parada aí vamos ver aqui isso aqui aceleração de pesquisa banco aqui runa do elixir da base do construtor show de bola aceleração de construtor anéis de muros aí essa parada poção de herói eu já tô cheio também runa do construtor banco de temporada maior aí a gente tem mais anel de muros a gente tem runa de elixir isso aqui é interessante aceleração de pesquisa a gente tem pá de obstáculos não pá de obstáculos tá aqui aceleração do construtor poção do poder ali aceleração de treinamento maior banco de temporada e finalmente a gente tem aqui ó resgatar o nosso rei gladiador mano olha só cara rei gladiador aí e a gente finalizou aqui o nosso passe de batalha olha só a gente tem algumas coisas que a gente pode resgatar aqui só que a gente obviamente precisa liberar espaço então a gente não tem todo esse espaço pra liberar aí mas tá aqui ó conseguimos aqui pegar tudinho compramos tudo que tinha pra comprar aqui algumas coisas a gente pode resgatar só vendendo 750 gemas isso aqui meus amigos eu acho que vai fazer o seguinte vai vender tudo que eu não posso pegar no passe de batalha por 750 gemas não é isso aqui ó é vender as recompensas extras por 750 gemas não vale a pena não vale a pena até porque só o livro dos heróis aqui acho que 900 gemas se eu não me engano acho que 900 é 500 gemas acho que é 500 gemas então não vale a pena porque aqui tem dois livros dos heróis se vocês observarem tem um livro dos heróis aqui em cima também então não vale a pena vender essa parada aqui eu tenho que esperar um momento pra usar essas coisas aí sim eu vou lá e resgato de alguma forma tudo bem que o livro do herói eu tô cheio de livro de herói meus heróis já estão maximizados nas duas bases então não vou conseguir resgatar isso aqui e eu vou ter que vender vamos dar uma olhada aqui no nosso rei deixa eu colocar o rei aqui pra baixo colocar o rei aqui bem aqui pra baixo topzera vamos alternar o visual do rei pro rei ficar aqui com aquele visualzão aqui do rei gladiador olha só já tá aqui com o visual do rei gladiador andando de lado que parada que é essa aqui que o rei tá andando de lado loucão que doideira vamos ver aqui o nosso rei gladiador como é que ele tá se ele tá bonitão se ele tá legal se ele tá feliz vira pra cá tem que clicar nele pra ele virar pra cá vira pra cá ae molecote ae tá topzera muito bacana eu não curti tanto esse 3D o 3D com obviamente aqui com a skin ficou legal mas o 3D é questão de acostumar essa espada dele parece que tá feita de madeira estranho mas tá legal a questão de costume algumas outras coisas aqui também é questão de costume da gente beleza deixa eu fazer o seguinte vamos procurar uma vilinha rapidinha aqui pra gente atacar só pra gente ver esse reizão aqui em ação vou pegar uma vilinha fraca aqui pra não causar muito dano no meu rei vamos atacar aqui piquenique goblin a gente tá aqui com piquenique goblin e a gente essa aqui é aquela do negócio muito louco e a gente pode soltar o reizão aqui pro reivinho de frente inclusive a gente coloca uma rainha aqui pra ajudar ele show de bola casalzão tem que se ajudar casalzão tem que se ajudar então tá aqui o reizão vamos só acompanhar o reizão aqui pra vocês verem muito bacana e a gente conseguiu completar aqui o passe de batalha gastamos umas geminhas aqui não vale a pena gente não vale a pena eu faço porque tenho que trazer o conteúdo pra vocês aqui faço vídeo do jogo e etc então por isso que eu vou lá e compro a parada mas você aí que tem suas geminhas a muito custo sabe fica juntando muita gema não gasta com isso aqui porque não vale a pena faz só aquele início que eu fiz ali fazendo alguma construção pra você pegar as primeiras recompensas do passe de batalha aí sim cara aí sim você começa a atualizar suas coisas e cumprir aqui o passe de batalha normalmente mas não compre não compre porque realmente não vale a pena dá pra você cumprir todo o passe toda a season pass tranquilamente sem gastar aqui nenhuma das gemas do jeito que eu gastei aqui eu gastei acho que 2.400 gemas mais ou menos eu gastei nessa brincadeira aqui pra terminar esse season pass então tá aí cara depois eu pego as outras recompensas mas a gente já terminou aqui tudo que tinha que fazer nesse season pass de abril e conseguimos a skin do reizão tá aqui o reizão tá aqui descansando porque tomou dano mas tá show de bola tá show de bola beleza então é isso meus amigos próximo vídeo eu trago mais novidades pra vocês mais coisas aqui dessa atualização e chega provavelmente amanhã é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até o próximo vídeo fui falou aquele abraço e é isso aí meus amigos fui